Música Momento Esportivo, voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Programa 11 anos no ar ininterrupto É o programa de todos os esportes No final de semana foi muita adrenalina A gente esteve lá participando, cobrindo a Copa Montes Claro de Supercross Que você vai conferir agora Gritos de largadas, várias categorias, entrevistas com os pilotos Vamos conferir? Vamos lá, conferir comigo Música Saiu o primeiro campeão, Giovanni Pérez, aqui da Supercross e Motos Claro Giovanni Pérez, quantos anos você tem? Eu tenho 14, comecei um ano passado na Copa Montes Claros O PIC me incentivou a vir para fazer os esportes, que eu estava parado Sempre estive no início aqui de conversar e tal, ajudar sempre, mas nunca treinei Aí eu comecei o ano passado forte, assim, sofri uns acidentes e tal, mas na última etapa Fiz a prova boa, mesmo com as motos roubadas, foi difícil para mim, meu irmão, meu pai, mas isso aí não importa Hoje eu agradeço todo mundo que torceu por mim Que essa compensação aí que eu posso levar para o meu lugar O troféu não é por mim, é para o meu irmão que está sofrendo demais sobre isso Mas isso aí é o que a gente tem que divertir sempre, valeu E aí galera, olha só o momento esportivo Esse é o momento esportivo, 11 anos no ar, presente em todos os esportes Olha que sick E aí galera, olha que legal É o quarto, focado A partir de agora, o Pichon vai pegar Não é que ele faz, não é que ele faz Olha o líder aí, olha o líder aí, o Messias de São Francisco, liderando de ponta a porta Olha o líder, e uma vez partido com ele, perfeito É o Messias de São Francisco, liderado aqui em Montes Claros Olha só, olha ele aí, olha ele aí Faltam duas voltas para conhecer o campeão dessa categoria Olha o Wagner, dando sinal de duas voltas para o Messias faturar aqui em Montes Claros Essa é a categoria SX3 Uma volta para o Messias conhecer o título O Messias, aí, uma volta para conhecer o campeão da SX3 Aí o Messias, liderando de ponta a ponta o garoto de São Francisco Aí, tá chegando o campeão, é de São Francisco O Messias vai dar a última volta para gritar É campeão da SX3, olha lá, tá chegando o garoto de São Francisco, Messias Vai receber a baterada, final E aí, Messias de São Francisco faturou o SX3 Momento esportivo, 11 anos no ar Largada da Nacional Treieiro Aqui em Montes Claros Aqui na pista da SXMOK Tipo Cordeiro tá aqui, ó Nosso parceiro também Sempre dando apoio Vamos lá, galera Momento esportivo, 11 anos no ar Vamos lá, SX Treieiro Vai dar a largada E o momento esportivo presente em todos os esportes 11 anos no ar Olha lá, o diretor de prova Wagner vai dar a largada O Nacional Treieiro Aqui na pista em Montes Claros Motores aquecendo O diretor Wagner vai dar a largada para a Nacional Treieiro Olha o público lá, galera Presente aqui, olha só Muita gente Prova verificada Vai dar a largada Aqui em Montes Claros Nacional Treieiro 10 segundos Aí está Nacional Treieiro Opa, olha lá Acidente ali Geral, muito tombo aqui E a galera Ainda bem que não machucou ninguém A prova continua O diretor de prova foi lá, o Wagner E o momento esportivo da Presente Aqui, duas fotos ali caídas Será que vai ter bandeira amarela? Vamos lá Vai ter bandeira amarela ou não? A prova continua Olha só Já tá na frente o número 747 Olha lá Olha só O briga aí, galera Olha o perigo Olha só A prova continua A prova continua Com só o perigo Acidente de duas fotos ali Ficou uma moto aqui Número 30 Abandonou a prova Já foi abandonado O que aconteceu ali? O que aconteceu Que você abandonou ali? O que aconteceu? Não temos que continuar, né? Quadriculada Vamos conhecer agora Última volta Esse tá na frente Da iniciante Da iniciante Atenção Vai chegar o campeão da categoria iniciante Aqui em Montes Claros Olha lá Tá pintando o campeão da categoria iniciante E aí está 58 Vamos bater o papo com o Anderlande Porteria faturou o iniciante Aqui em Montes Claros É o primeiro título, Anderlande? Primeiro título Desde 2015 eu ando de moto Só que Nunca tive um foco Total Pra estar correndo motocross Esse ano É um ano de mudança na minha vida Porque eu estava acima do peso E resolvi me dedicar ao motocross Perdi 20 quilos E estou me dedicando esse ano Até então Como Tico Wagner, sabe? Eu já fui em algumas competições deles Só que Nunca me consegui me classificar Na verdade Você tá entendendo? E esse ano É um ano de dedicação E de colher frutos Espero estar conseguindo Mais títulos esse ano E vindo com força total Nacional intermediário Marcado O diretor de prova Wagner Verificando os motores Rancando os motores Nacional intermediário 5 segundos Vamos lá Liberado E o momento portivo presente Vai junto Nacional intermediário Cupim, quem? Quem favorita aí Cupim? É Porta em primeiro lugar 747 747 Aí É um dos favoritos Vamos lá E o momento portivo presente Essa é Nacional intermediário 11 anos lá Momento esportivo Programa de todos os esportes Olha Cupim Diretor de prova Olha lá Continua na frente 747 Olha o bode aí De Brasília de Minas Vai liderando É o 747 de Brasília de Minas Tá dando bode Olha Foi ultrapassado Olha só O garoto de Brasília de Minas 244 Perdeu O garoto de Brasília de Minas Não pode não ver Não pode Não pode dar em segundo lugar Aí Mas tem a liderança O 244 Passou o garoto de Brasília de Minas Que vem em segundo lugar Olha aí Liderando Olha que briga Assim estacionou Primeiro E segundo colocado Olha aí Galera Primeiro e segundo Olha só Spectacular Olha só Olha a briga Vai mudar a posição Primeiro e segundo Continua O 244 Na frente Uma volta O 244 Continua na frente 61 e segundo A intermediário Duas voltas pra ele Vamos conhecer o Campinho agora Olha só Caíram os dois Gente Primeiro e segundo Vamos ver Ali tentando levantar a moto Primeiro e segundo Cuidado aí Gente Enrolaram os dois 244 261 O 244 Tá vindo primeiro 261 E ele ainda tá indo Recuperou Olha só Vai receber a bandeirada 244 261 é segundo 244 Atenção 4 A intermediária O 244 E o piloto 6 Piloto de número 9 Liderado A penúltima prova Aqui no Super Bowl De Monte Claro Número 20 Na bola Na sessão Na prova Penúltima prova Olha lá O piloto de número 9 Também Olha lá Comandando Liderando Fusão de liderança Agora o número 20 Na liderança 95 na cola É a penúltima prova Olha o carro de Brasília De Minas aí Olha Aê Vamos lá galera Última prova Do Monte Claro Supercross É a categoria Pro Que tão fera André Zey tá aí nessa Pô cara Graças a Deus Agora Aconteceu um acidente Mas o menino tá bem E Deus abençoe agora Que essa prova também Nossa Nossa É excelente Monte Claro de Supercross 5 segundos Que quebrar um embo Conferindo as mãos Dos motoqueiros Largada Andei galera Tô trocando Opa Drenalina Olha só Vamos ver que já Tão na frente 45 E o André Zey tá bem Descubrando nessa aí De porteria O Ítalo Garoto de porteria 16 Tá voando garoto Olha só Olha o André Zey aí Olha o Lider aí Olha o Lider O Ítalo Olha o André Zey na cola dele Olha esse garoto mesmo Uma volta pro Ítalo conhecer Levar o título Olha o pai do Ítalo ali Vai faturar a prova Atenção Vai receber Badeira equatriculada O Ítalo de porteria Vai levar de ponta a ponta Aí o garoto 16 anos de bateria É Ítalo Adorou Aqui em motora Que ponta a ponta Garoto de 16 anos Olha o garoto Sensação 16 anos de ponta a ponta Cara, descreve esse momento aqui em Montes Claros Da Pro Eu quero agradecer primeiramente a Deus E também o meu pai Por ele estar sempre me apoiando nesse esporte E esse ano Eu quero Estar disposto a andar Porque ano passado já não Foi muito bom Naquela hora que teve aquele tombo lá Caiu alguém Você viu um piloto aí Parecendo que tinha machucado E continuou a corrida Não tinha que ter uma bandeira amarela Apesar que eu vi lá Uma bandeira azul Dos retardatários Para falar que estava correndo risco Porque às vezes O cara estava lá machucado Ele não machucou Ele só caiu Atrapalhou a prova Não tinha que ter uma bandeira amarela Sim No caso lá Quando o piloto cai dentro da pista Que tem o risco Aí a bandeira amarela É agitada Lá no início da reta Então é lá na hora Que ele faz a curva Para pegar aquela reta lá Ele já é agitado lá em cima Aí no caso dele Que ele caiu fora da pista Então já não tem um risco não Entendeu? Agora eu achei Eu fiquei com dor Do que é piloto de 61 Esqueci o nome dele O Peu O Peu, né? Ele estava Para ultrapassar o carregamento Ele estava em primeiro lugar Que foi o Não lembro O 244 Lá foi o AI O AI Na curva lá próximo da gente Ele enganchou Ele ia passar o cara ali A poucos metros A poucos metros A chegada E ele perdeu Inclusive a segunda posição Eles engancharam Ali tinha alguma punição Porque por exemplo Os dois viraram a curva E trombaram os dois Caíram Não A punição é se ele bater No meio da moto Ou chutar Usar alguma coisa de má fé Mas se ele fechar o cara Não Fechar é normal Porque você pode vir e fechar Você não pode bater no meio da moto A regra é clara Você pode fechar Igual mesmo Quando teve a fechada ali Se o piloto fazer a frenagem Ele pode segurar E deixar Resolvendo a próxima curva Mas no caso lá Ele entrou segurando Só que o outro piloto Não voltou a mão Ele fechou a porta E ele teve uma recuperação Sensacional Eu acho que ele ia ganhar Aquela prova Ele ia porque Na curva Ele já entrou Já passando o cara E caíram os dois E quem levou a vantagem Foi o piloto de Brasília de Minas Que foi lá e falou Não quero nem saber disso E chegou em segundo Quem foi o primeiro Aquela prova lá? Foi ele que levantou Ele levantou a tempo O Alain É Alain Ele é de fora Ele conseguiu levantar A tempo e terminar E o de Brasília de Minas Que é o Paul Ele ficou em segundo colocado Tá certo Nós estamos batendo papo Vocês viram aí Os melhores momentos Da Copa Montes Claros De Supercross Nós vamos para mais um intervalo Daqui a pouco A gente volta Continuando Fazendo avaliação Do evento Vamos falar de cruzeiro Atlético E muito mais Momento Esportivo 11 anos no ar E muito mais